Então agora vamos avançar um pouquinho no nosso estudo e vamos falar sobre a figura que possui maior relevância dentro da lei de drogas. O artigo 33 que fala sobre o tráfico ilícito de entorpecentes. Para a gente analisar esse delito passaremos pela análise do CAPT desse artigo 33 e você vai ver que nós temos 18 núcleos, ou seja, são 18 verbos no CAPT prevendo as condutas de tráfico ilícito de entorpecentes. Ah, mas eu preciso decorar todas elas? Vamos lá, você não precisa decorar porque elas são fáceis de serem recapituladas. Então é o guardar, ter em depósito, trazer consigo, ter, fabricar, vender, enfim. O legislador, ele teve por objetivo proteger a saúde pública acerca dos malefícios da droga. Então todas as condutas que se possa imaginar praticada com drogas, elas são vedadas pelo nosso ordenamento. Nós vamos dar sequência aqui fazendo a leitura do dispositivo e você vai falar Pô, mas tanto verbo assim, pra que tudo isso? Você não pode esquecer que a figura do artigo 33, por ter tantos verbos, e não só pro artigo 33, mas todas aquelas condutas que são compostas ali no seu preceito primário por diversos verbos, são chamadas de crimes múltiplos. Ou, crimes de ação múltiplas alternativas. Que consiste na ideia de que a conduta protege, ou crime, ele protege diversas condutas, ele visa evitar a prática de diversas condutas. E, inclusive, se o indivíduo pratica mais de um verbo previsto na descrição do CAPT, se dentro de um mesmo contexto fático, ele incide em crime único, tá? Também um outro sinônimo aqui, tipo, misto, alternativo. Beleza? Tudo sinônimo. E, olha só, antes de nós lermos o artigo 33, a banca examinadora, ela pode te questionar justamente se o indivíduo incidir, se ele praticar mais de um verbo descrito na conduta, isso aí implica em concurso de crimes? Olha a minha resposta pra você. Depende. Você precisa estar muito focado pra analisar a figura de tráfico ilícito de entorpecentes. Por quê? Porque cada caso é um caso. Nunca vai ser igual. Aquela ideia da teoria, ah, e tráfico se praticar uma conduta? Não existe. Cada caso é um caso. Você vai ser polícia, você precisa identificar isso. Você precisa ter maturidade jurídica quando for trabalhar com uma situação dessa. Então, se o indivíduo pratica mais de um verbo, o crime é único ou tem concurso de crime? Depende. Numa mesma situação, você pode avaliar um contexto fático único. Então, imagine o seguinte, você é policial, você tá lá esperando sua operação, chegou a meter o pé na porta da casa do indivíduo, munido do seu mandado, que vai ser cumprido durante o dia, tranquilamente, e você percebe que ele, esse indivíduo, ele tem em depósito dois quilos de maconha, e ele tá preparando ali, porcionando uma pequena quantidade de maconha. Isso pode caracterizar concurso de crime? Nesse caso, não. Por quê? Porque nós temos contextos únicos, ou um único contexto. Beleza? Então, nesse caso, crime único, tráfico ilícito de entorpecentes. Agora, nada impede que existam contextos autônomos. E isso, a sua questão, ela vai deixar muito claro, se o contexto é único, ou se o contexto é autônomo. Se nós tivermos contextos separados, por exemplo, o indivíduo tem em depósito crack, mas ele comercializa êxtase. Opa, aí nós temos dois contextos distintos, e aqui pode existir concurso material de infrações. Beleza? Então, vamos lá. Vamos enfrentar esse artigo 33. Olha só, já vou colocar aqui de antemão, que são 18 verbos, 18 condutas proibidas. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo, ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, ou sem autorização, ou em desacordo com a determinação legal, ou regulamentar. pena, reclusão de 5 a 15 anos e pagamento de 500 a 1.500 dias multa. Essa lei, ela não foi generosa com o indivíduo que pratica a traficância. Pelo contrário, ela foi bastante rigorosa. Então, essa figura descrita aqui no artigo 33 caput, trata-se naturalmente de um crime hediondo. Vamos colocar aqui algumas características. Então, a figura do artigo 33 é crime hediondo. Crime hediondo recebe a proteção lá da lei 8.072 de 1990, mas não faz parte do seu edital, não ser que tenha uma retificação, mas é considerado um crime hediondo. Esse crime também é chamado de crime comum. Por quê? Porque ele pode ser praticado por qualquer pessoa. Beleza? Só vou colocar uma exceção aqui. Chama a observação no que diz respeito ao verbo prescrever. No verbo prescrever, a conduta se revela como um crime próprio. Por quê? Só o médico, só o dentista é quem pode prescrever uma determinada medicação. Legal? E a regra que prevalece é que só se pune o dolo. Porque entende-se que a tentativa é de difícil configuração. Legal? Mais uma situação importante que representa entendimento sumulado dos tribunais. Olha só. A lei anterior era a lei 63-68-76. A lei nova é a 11-343-2006. O crime anterior tinha a pena prevista de 3 a 15 anos. Vou colocar aqui anos. O novo crime ele tem pena prevista de 5 a 15 anos. Mais a multa, né? Mas olha só. Onde eu quero chegar? Não é novidade para ninguém que a lei 11-343 ela trouxe uma figura nova. Ela trouxe o chamado privilégio que está lá no parágrafo 4 do artigo 33. 33. E aí a problemática que foi instaurada é eu tenho sucessão de leis penais no tempo. E eu sei que o artigo 5º inciso 40 da Constituição estabelece que a lei penal não retroage salvo em benefício do réu. Então olha só. Se eu fizer uma rápida comparação entre essas duas leis eu tenho que no que diz respeito à pena a lei nova é pior. Ela prejudica a situação do indivíduo. Porém quando eu falo do privilégio uma causa de redução de pena de um sexto a dois terços eu tenho um efetivo benefício. E aí eu posso aplicar a retroatividade dessa fração somente da lei só do parágrafo quarto? E aí? Meu povo a resposta é não. Não é possível. E o STF vou colocar aqui do ladinho o STF entendeu que a combinação da lei 636876 com a 11 343 de 2006 só é possível se ocorrer se ocorrer a aplicação combinação vamos colocar aqui que não é possível a combinação combinação com a 11343 não não é possível. Então o que que a gente extrai dessa decisão? Eu não posso pegar um trecho da lei posterior e retroagir eu só posso aplicar a integralidade da norma tá? Então a combinação de fragmentos não é possível isso restou consagrado na súmula 501 do STF. Legal? Então essa combinação ela precisa se dar de maneira ponderada. Outra questão inusitada o índio pode ser sujeito ativo do tráfico de drogas? Ele pode praticar a traficância? Sim, índio pode praticar a traficância e o STF entendeu que ele não precisa se submeter a nenhum tipo de exame criminológico nenhum tipo de análise para verificar os requisitos relacionados a sua imputabilidade. Legal? vamos adiante. Parágrafo primeiro aqui nós temos uma situação também elementar nas mesmas penas incorre quem importa exporta remete produz fabrica adquire vende dispõe a venda oferece fornece tem em depósito transporta traz consigo ou guarda ainda que gratuitamente sem autorização ou em desacordo com a determinação legal ou regulamentar matéria-prima insumo ou produto químico destinado à preparação da droga olha que coisa engraçada quem da mesma forma tem depósito articula vende traz consigo qualquer tipo de matéria-prima insumo ou produto químico destinado à produção de droga incide na figura do tráfico ilícito de entorpecente com as penas respectivas e olha só aqui nós temos a finalidade específica tá o produto precisa ser destinado precisa ser destinado à preparação da droga se eu não tenho essa efetiva destinação não há que se falar em crime então eu vou colocar aqui finalidade específica show de bola olha só outra coisa importante decisão recente o STF entendeu olha só como o entendimento jurisprudencial é forte dentro da lei de drogas nós temos uma série de condutas e ainda assim nós temos dúvida acerca da aplicação dessa lei o STF nesse HC 143.890 ele se manifestou sobre a semente de maconha isso aqui com certeza absoluta pode aparecer na sua prova a importação da semente de maconha configura crime curioso aqui mas o STF entendeu que não a importação de pequena quantidade não configura crime aí você vai perguntar pô mas nós acabamos de ler aqui no parágrafo primeiro que a importação exportação enfim de matéria de matéria configura crime de tráfico mas e aí e a semente a semente para fins de estudos científicos na semente não existe o princípio ativo o STF baseado em uma série de questões químicas e físicas biológicas enfim indo até um pouco além da seara jurídica analisou alguns estudos e identificou e falou porra lá na semente de maconha não existe o princípio ativo que causa dependência que é o THC o tetra hidrocanabidiol na semente não existe esse princípio ativo então submetendo uma semente a uma análise efetiva você não identifica o princípio ativo e por isso não existe a configuração do crime não se configura nem mesmo a semente como uma matéria-prima matéria-prima seria aquele ingrediente aquilo que já está pronto a ser incorporado a droga para que ela possa causar dependência para que possa te deixar doidão então a semente se você fizer um baseado com semente de maconha pode ficar tranquilo que você não vai ficar chapado não você vai ficar absolutamente normal porque não existe o princípio ativo para que o princípio ativo THC seja externado é preciso que você passe por todo o processo de plantio cultivo e colheita que esse princípio ativo vai sair da flor da maconha então fique esperto esse julgado aqui tem muita força ele é potente para cair na sua prova quando a gente fala em insumo ou material químico é tudo aquilo que serve para agregar para dar volume à droga então o pó de vidro pode se manifestar a cetona o éter os produtos químicos em geral que são usados para o refino e para volume para serem incorporados na substância alucinógena beleza então vamos adiante inciso 2 nas mesmas penas do parágrafo ou do capte incide quem semeia cultivo ou faz colheita sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar de plantas que se constituam em matéria prima para preparação de droga aqui também não entra a questão da semente porque ele pressupõe a existência de plantas então a planta já pressupõe que ela já se desenvolveu que ela já está apta a produzir os seus frutos item 3 nas mesmas penas do capte incide quem utiliza local ou bem de qualquer natureza de quem tem a propriedade posse administração guarda ou vigilância ou consente que outrem deles se utilize ainda que gratuitamente sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar para tráfico ilícito de entorpecentes então veja só esse crime aqui do inciso 3 ele é um crime próprio porque ele só pode ser praticado pelo proprietário pelo guardião por aquele que detém a posse de um determinado estabelecimento e além disso ele deve permitir que nas dependências dessa localidade seja praticado o tráfico se ele permite que as pessoas ali dentro façam o uso ele pode incidir numa figura que está lá no parágrafo segundo e não na figura equiparada aqui ao tráfico ele tem que permitir que lá dentro se pratique a traficância e se no mesmo ambiente em que ele permite o uso esse mesmo indivíduo pratica a traficância olha a casuística nesse caso ele não incide nessa figura porque ele está efetivamente traficando então ele incide na modalidade do capt legal vamos seguindo para o inciso 4 que foi inserido pelo pacote anticrime e olha só aqui nós vamos trabalhar com a figura do agente policial disfarçado que é uma manifesta novidade então o indivíduo que vende ou entrega drogas ou matéria prima insumo ou produto químico destinado à preparação de drogas sem autorização ou em desacordo com a determinação legal a agente policial disfarçado quando presentes elementos probatórios razoáveis de conduta pré-existente então olha só vamos colocar um número 1 aqui nessa primeira situação e um número 2 nessa segunda situação sublinhada meu povo nós tivemos aqui uma desconstituição da tão conhecida súmula 145 do STF então a súmula 145 ela tinha por previsão que a preparação do flagrante pela autoridade policial tornava o crime impossível tornava impossível a sua consumação quando o agente policial se passando por um usuário ou com a necessidade de efetivar um flagrante se ele solicitasse a droga para o indivíduo por exemplo e esse indivíduo buscasse e entregasse para ele e ele o prendesse em flagrante esse flagrante seria nulo por quê? porque nós estaríamos diante de crime impossível o artigo 17 do código penal agora não agora nós temos uma desconstituição dessa figura mas a gente também tem que analisar com cautela então vamos colocar aqui agente policial disfarçado figura nova pode aparecer na sua prova ou melhor vai aparecer na sua prova para que a conduta do policial seja considerada válida é evidente que ele vai atuar como um agente provocador provocador mas para que a conduta dele seja validada é preciso que estejam preenchidos a parte final do dispositivo desde que presentes elementos prévios então olha só o agente ele é provocador mas ele precisa de elementos prévios de informação elementos prévios de informação então percebam o seguinte nós precisamos mais uma vez analisar o contexto veja só se o policial está numa festa rave está loucão lá chega no indivíduo e fala camarada tem uma bala aí traz uma balinha para para me vender a praxe hoje dos novos traficantes você tem que ficar ligado com relação a isso é que ninguém anda mais com a sacolada de bala no bolso o indivíduo anda ali com uma ou duas e deixa o resto mocadinho deixa guardadinho lá para que ele possa fazer essa captação aos poucos e evitar eventualmente a incidência do tráfico ilícito de entorpecentes tá então o policial chegou e pediu a droga o indivíduo foi até o seu esconderijo pegou a bala trouxe para ele para o policial estava disfarçado e o policial prendeu em flagrante flagrante é válido? nesse caso não porque a conduta do policial ela foi um elemento imprescindível para a obtenção da droga então nessa situação nós temos a incidência da súmula 145 agora veja um outro exemplo policial tá lá na rave e ele descobre que um indivíduo ali é o traficante daquela comunidade policial filma fotografa registra colhe todos os elementos prévios de informação e depois de toda essa cautela depois dessa campana ele vai até o indivíduo e solicita a droga o indivíduo entrega para ele comercializa e ele faz a prisão em flagrante e aí o flagrante é válido ou não sim aí incide o inciso 4 do parágrafo primeiro então olha só para essa figura restar comprovada e validada é preciso que existam elementos de prova anteriores beleza show de bola vamos além o parágrafo segundo ele traz uma figura aqui que não é crime hediondo que é o ato de induzir instigar ou auxiliar alguém ao uso indevido da droga e aí será que aqui incide a figura do crime hediondo não naturalmente que não aqui nós estamos diante de uma situação que é muito mais branda então olha só aqui a gente tem uma questão bem legal que é com relação a marcha da maconha primeiro primeiro de tudo o induzir consiste em criar a ideia você cria a ideia na cabeça de alguém o instigar é você fomentar a ideia já existente e o auxiliar é você ajudar de alguma forma é você facilitar ser um facilitador ali para que uma pessoa consuma droga show e a marcha da maconha ela se configura como uma modalidade de instigação auxílio ou induzimento não tá olha que louco por incrível que pareça mas não então vamos colocar aqui o artigo 33 parágrafo segundo com relação a marcha da maconha o monte de maconheiro loucão querendo a liberação da maconha você vai falar que isso aqui não é uma forma de apologia paciência o STF ao julgar a ADPF 187 entendeu que a marcha da maconha não é crime e mais entendeu que configura o direito a livre manifestação do pensamento hum que lindo e ainda fixou limites determinando que deve ser feito sem uso de drogas basta você olhar uma simples reportagem acerca dessa marcha que você vai ver se o povo não usa droga comunicação comunicação a autoridade sem violência e sem participação de crianças legal? mas não configura crime questão potencial também para ser cobrada na sua prova beleza? parágrafo terceiro oferecer droga eventualmente sem objetivo de lucro a pessoa de seu relacionamento para junto consumirem vamos lá aqui mais um crime que não é idiundo é uma modalidade criminosa simples tá então aqui o agente oferece droga eventualmente não é em caráter habitual tá para que consuma em conjunto com pessoa de seu relacionamento e ó sem objetivo de lucro tá vamos colocar aqui ó os requisitos oferecimento eventual de droga sem objetivo de lucro pessoa de seu relacionamento e o consumo conjunto tá legal? então se o indivíduo oferece droga habitualmente já não é mas a modalidade do parágrafo terceiro vai para o caput se o indivíduo oferece droga para consumo conjunto para pagar uma dívida até então existente tráfico de drogas porque aqui tem que ser sem objetivo de lucro não é para pagar dívida nem nada disso se é uma pessoa que não é do seu relacionamento tráfico de drogas então percebam que todas as figuras precisam estar efetivamente preenchidas para que exista a tipificação pelo parágrafo terceiro legal? e avançando um pouquinho mais aqui o parágrafo quarto que traz o famoso tráfico privilegiado nos delitos definidos no caput e no parágrafo primeiro deste artigo as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços se desde que o agente seja primário bons antecedentes não se dedique às atividades criminosas e nem integre uma organização criminosa então vejam só aqui os requisitos indivíduo tem que ser primário bons antecedentes não se dedicar atividades criminosas e nem integrar organização criminosa legal? veja só esse delito aqui ele também não é hediondo por muito tempo considerou-se a norma inserida aí no parágrafo quarto de crime hediondo mas o que acontece o STJ tinha até a súmula 512 que definia que o reconhecimento do parágrafo quarto ele não implica em reconhecimento do crime hediondo mas olha só a prática levou o agente a perceber o legislador e o aplicador do direito que muitas vezes o indivíduo que praticava traficância era primário de bons antecedentes não tinha esse elo com organizações criminosas e se você considerasse essa figura como hedionda você podia facilitar a captação desse indivíduo lá no interior dos presídios para que ele pudesse sair por aí praticando os delitos e aí sim integrando a organização criminosa então no ano de 2016 o STJ numa situação de overruling que é quando ele revê a própria jurisprudência revogou vou colocar aqui revogada súmula 512 do STJ tá deixa eu colocar até até uma nuvem aqui para que você se lembre tá porque essa revogação ela tem muita importância e além disso além da revogação dessa súmula 512 o artigo 112 da lei de execução penal lá no seu parágrafo 5º que veio que foi inserido agora também com o pacote anticrime ele reconhece então agora nós temos uma lei no seu sentido formal que reconhece que o parágrafo 4º não constitui hipótese de crime hediondo legal?